Cheiro de veneu queimado Aburado ou furado Do sinophe foi torrado Cheiro de veneu queimado Cheiro de veneu queimado Aburado ou furado Do sinophe foi torrado Cheiro de veneu queimado A brincadeira vale a joia Limei com ela O que que tá acontecendo aí? Quem foi? O NZ aprontou, o NZ mano Minha brincadeira vale a joia O NZ eu não quero mais você na minha frente Dá a minha toca Porra, tá te pirraçando hein Maria Júlia Se fosse eu Se fosse eu você já tinha dado a surra Dá a surra dele Maria Júlia Eu mesmo seguro pra você Alguém segura ele aí O que que foi Maria Júlia? Ele não fez nada Ele não fez nada Não Jão Jão, vai embaça na vida dela Maria Júlia Maria Júlia Ela não dá coisa O Hora vai ter nada a ver Maria Júlia Toma, toma Maria Júlia Toma Maria Júlia Toma, pega Sai daqui Mano, vem o som Olé Irrita ela mais, irrita ela mais Vamos rirrita ela mais Maria Júlia Sai Mas eu não tenho como Se você tivesse conhecido ali antes Se você tivesse conhecido ali antes Você seria minha mãe Para amor Amor? Falei errado Para amor Eee! Pecinha! Pecinha! Ô, Maria Joya! Maria Joya, fica tranquilo, Luiz. Ela volta! Ela volta. Você vai, crianças. Vai não. Maria Jória se trancou ali no banheiro. Maria Jória se trancou ali no banheiro. Não, mas se você nem pudesse fazer um brinjinho com você. Não, mas eu não quero. Mara, vai bater no NZ aqui, vem aqui. Não, eu não quero. Vamos, Maria Jória. Tá bom, eu não quero brincar com mais ninguém, me solta. Olha o que o NZ pôs em você, ó, põe o NZ. Eu acho que você era a favor da gente pegar pro NZ no chão e ajudar uma surra nele. Vamos agarrar cada um a perna dele, um braço, deixar esticando e pisar nele. Vai quebrar, foi caro. Foi você que pagou. Três bar chifres. Diferenciado, hein? Não, Maria, eu não tenho como você ter as coisas dele antes, você salva a boca, caralho. Eu tô molhando você calar a boca, eu não quero falar com você. Eu acho que você vai apanhar muito mais tarde, gente. Não, mas eu não tenho nem culpa. Você não tem culpa, mas vai apanhar, que você tá abraçando ele e chama ele de meu amor. Não, eu tô abraçando ele, ó, ele não tá nem me abraçando. Não, não, e essa mão aqui, ó. É, ele tá com a mão pra trás. Ela vai passar, ela vai passar. Ai, tu filha. Caralho, caralho, caralho. O que você acha? Eu tô tentando não dar o três partes mesmo, né? Ó, fica brava não. Eu te ajudo a dar o troco. Você tá comigo? Eu não quero gravar, Darlan, eu não quero. Mas vai dar o troco. Vou te ajudar, certo? Eu também. Você não. Você vai estar no meio do troco. É por isso que eu peguei o outro. Quase quebrei ele no meio, velho. Quase quebrei ele no meio, velho. E deu um tapinha no menino. Mamor, para, mamor. Vamos gravar, mamor. Aramai, faz a declaração de amor pra ela, vai. Te amo, meu filho. Você deixou ela muito brava. Desculpa. Pede desculpa pra ela. Ô, Maria Jôlia, você aceita minha desculpa? Não, eu não aceito. É, Maria Jôlia. Aceita. Ela aceita. Ó, agora foi ao contrário, tá bom, Maria Jôlia? É, eu vou falar. Eu vou falar também. Pra ele. Maria Jôlia. Para com isso. Não, a gente tem maçã. Não, a minha. Maçã. Então, gente. Que isso? Perreco. Maçã. Deixa eu ver. Maranhão, você me desculpa. Obrigado. Não, você me desculpa, eu vou ter isso. Desculpa, eu. Dino. Ô, o bagulhão sim. Toma ali, Jô. É? Ó, amor. Já foda. Ó. Desculpinha. Desculpinha, você aceita. Desculpinha. Desculpa. Perdão. Calma. Não, você quer uma Planet pra você me desculpa? Porque eu já sei lá. Acho que ela não precisa negociar. Pandora. Não, Pandora não. Eu gosto de Planet. Ah, Esther, me deixa quieta. Tá com o problema. Vai gravar mais. Eu não tô. Você acha que nós vamos brincar? Não. O que você falou pra ele? Ei, Dona, eu vou dar uma Oakley pra ela. Vai dar uma Oakley? Oakley, sim. Uma Oakley pra você. Não, mano. Eu vou gravar logo. Eu não quero mais gravar. Vou dar uma na da Pandora. Ela ficou brava. Ela ficou brava? Eu não vou. O que você acha? Tô no cobre do Rafael. Põe a máscara aí. Sem máscara você... Nossa, assim, tá mais bonito. Nossa, eu tô gostando. Sem máscara. Você tira, dá até medo. Maria Jólia, eu acho melhor você entrar no meu time e a gente fazer uma maldade contra eles. Olha, eu e a Ana... Eles? É, porque ela tá no meu time. Não, eu e a Ana... Não, Matheus também. Eu e a Ana... Eu e a Ana... Matheus também. Você tava agarrando ele e chamando ele de vida. Não tá, Matheus? Mas eu não tenho culpa. Tem culpa sim. Por que você tá falando assim? Tadinho. Mô, amor, eu não tenho culpa, mô, amor. É um beijo. Ah, que bonitinho. Minha meta de relacionamento é essa. Você falou que sua meta era ficar igual a Jaque primeiro? Sim. Ficou sabendo dessa? Ó, viu a Jaque aqui e falou que a meta dele era ficar igual a Jaque. Pecinha, não falou? Não, eu falei... Não falou que a meta dele era ficar igual a Jaque aquele dia? E quando ele ficava igual a Jaque, ele ia me chamar pra fazer... Mentira, mentira! Sabe o que eu falei? O meu sonho... O pra fazer o quê? O dobro da Bruna que eu vi, meu irmão. Foi assim, ó, eu falei... Nossa, a Jaque tava... A Jaque tava mostrando lá, né? Que ela tem o celular, ela é rica. Eu falei, nossa, então eu quero... Quando eu cresci, eu quero ser igual a Jaque, não foi? Não, não. Ela tem outras coisas. Mas eu falei dela ser rica. Ah, mas falou que não... Eu falei dela ser rica, não foi? Eu não sei, não, não sei dia. Ah, não, eu não tava. E quem foi? Vou falar a verdade. Tava sim, foi aqui no seu bar, tava seis três. Ah, pô. Não foi? Viu? Fala a verdade. Fala a verdade. Eu tava tudo no seu bar, né? Foi antes de ontem. Aí, a Jaque tava mostrando umas paradas lá pra nós. Que ela tava... Aí, não, não, deixa eu falar, deixa eu falar. Filma eu. Aí ele falou assim... Tá, pô, uma pecinha. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Jaque. Aí vai dar pra fazer o dobro da broderagem que nós faz. Quem falou isso? Falei assim, ah, vai ser melhor. Quem falou assim? Vou dizer. Solta ele. Solta ele. Desmente, desmente, desmente. Solta. Desmente, desmente. Não, parça, é verdade. Desmente. O que você acha ali, ô monstro? Desmente, desmente. Fala a verdade. O que você acha disso? Eu vou te bater, se eu não me engano. Será que eu tava mais ou não a propriedade? Fala a verdade. Vou bater? Ô, parça. Calma aí, ele vai falar a verdade. Ele vai se defender. Deixa... Solta ele, solta ele. Senão vai aparecer o público pra achar que você tá forçando ele a falar. Solta ele, Nara. Tá bom, ele tá no meu lugar. Solta ele, deixa ele... Vai, respira, vai. Gente, o negócio é verdade que eu falei. É tudo verdade. Ô, você... Ele falou assim que queria colocar um negocinho... Silicone, 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 né? Ele queria colocar um silicone pra poder mamar no silicone dele. Só me lembrar a sua liga. Porque quando mamam ele, não... Oxi! 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 Aí ele falou assim... Gente, eu vou deixar na imagem. Gente, você não tá entendendo o peça que ele falou assim... Que o Enzê falou aqui que quando ele crescesse, ele queria ser igual a Jaque... Pra ter um silicone e aumentar a brodenagem dele. Galera, isso tudo foi apenas uma verdade que eu falei. E aí? Mas aí, o que você acha desse casal aqui? Só pra encerrar o vídeo. Essas paradas é mentira. Não, vamos botar no assunto. Essas paradas, ó, cancela, entendeu? Gente, é que o Enzê, ele perde a linha muito fácil quando começa a falar esse tipo de coisa. Mas é irmão. É. Não tem essas paradas. Só de vez em quando. Só de vez em quando. Mas os dois com toquinha rosa... Esses bagulho também estranho, né? Fudeu meu irmão. Fudeu meu irmão. Vai, vai. Mas aí, diretamente! Sim, irmão! Você me desculpa. Gente, ó, a Maju... Você aceitou as desculpas deles de verdade, Maju? Do pecinha, sim. Do NG, não. Ó, confirmou. Ô, Maju, mas deixa eu te falar uma coisa. Não, vai comprar. Cuidado que é a da bruxa. Eu desculpa. Me dá mal, menina. Então vamos, então vamos. Ô, Maju, mas eu vou te falar uma coisa, ó. Você tá comigo nessa vingança? Uhum. Então fechou, nós vamos aprontar uma vingança muito chave pra eles. É o time culpa. É? Sai daqui, a gente... Cheiro de veneu queimado Adorado ou furado O sinop foi tomado Eu... Cheiro de veneu queimado